Olá, meu nome é Marcelo Morgan e você está no Ondas de Possibilidades. No exercício de hoje, vou usar um padrão de mixagem binaural, chamado Dolby Atmos. Essa tecnologia foi desenvolvida para criar um som mais envolvente. Vou utilizá-la para brincar um pouco com os hemisférios cerebrais, direito e esquerdo. Ao simular essa profundidade sonora, meu objetivo é fazer você alcançar um estado bem profundo e assim atingir mais facilmente o objetivo. Para aproveitar toda essa tecnologia, peço que você use um fone de ouvido. Só assim você terá acesso a toda a imersão que esse exercício irá proporcionar. Vamos começar? Bom dia, universo. Sou grato por mais um dia repleto de possibilidades maravilhosas que vão trazer mais felicidade para minha vida. Meu coração transborda de alegria e, assim, divido aquilo que tenho de melhor com o mundo ao meu redor. Meu corpo e minha alma se harmonizam perfeitamente a cada novo amanhecer. Meus desejos estão sempre alinhados com o meu propósito de vida. E meu propósito de vida é felicidade, minha e de todos que a minha existência toca. Sou uma pessoa cada vez mais calma, alegre e otimista. O melhor sempre está por vir. Vivo uma vida plena de amor, saúde, alegria, amigos, trabalho e muita prosperidade. Por onde passo, minha energia transmuta a sombra em luz, a tristeza em alegria, a incerteza na fé. A cada novo amanhecer, eu me sinto muito melhor em todos os aspectos da minha vida. O reino de todas as possibilidades vive dentro de mim. É dele que tiro tudo o que preciso. Não existe limites para minha criação. Meu relógio cósmico está marcando. É hora de me realizar e vencer meus desafios. Confie. Ouça o tic-tac de sua alma. 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 Obrigado.